Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, espero que vocês tenham se divertido com a aula anterior do jogo dos chimbres, que vocês tenham acertado, conseguido escutar os instrumentos e os sons e, principalmente, terem entendido essa divisão de naipes, o que é o naipe, que é o grupo, uma família, e como que eles se dividem na percussão musical. Vocês estão lembrados? São quatro, né? A gente tem o naipe dos instrumentos de pele, o naipe dos instrumentos de metal, o naipe dos instrumentos de madeira e o naipe dos instrumentos que chacoalham, né? Que balançam, tá? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma pesquisa sonora. Eu vou pedir para vocês pesquisarem na casa de vocês um objeto que simbolize cada um desses naipes, cada uma dessas famílias, tá? E se puderem gravar vai ser muito legal o vídeo mostrando, né? O resultado, se vocês encontraram, até para ver se vocês acertam, né? Se vocês conseguem me dizer, se conseguiram fazer a separação correta, né? De cada um dos grupos, tá? A gente tem que lembrar que percussão são instrumentos de percutir. Então, eles têm essa característica, né? De bater, raspar, sacudir, tá? Então, dentro dessa lógica, eu trouxe aqui para vocês um pouco da minha cozinha. A cozinha é realmente o local mais criativo, assim, que você tem maior variedade, né? De sons e... Não é à toa que muitos músicos acabaram pegando elementos da cozinha, né? Como o prato e a faca, que é muito utilizado no samba, o ralador, a panela, enfim... Tem vários elementos aí que são muito sonoros, muito musicais, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro deles é esse aqui, ó. É um pote de sal que eu tenho aqui na minha casa, que eu guardo o sal, né? E ele é um super chocalho, olha só. Você está dando para escutar daí? Então, se ele é um parecido, né? Com chocalho, ele está em qual família? Família dos chocalhos, né? O naipe dos instrumentos que balançam. Então, essa foi a primeira família que eu pesquisei. A segunda família é esse amassador de alho, né? De tamanhos diferentes. E eles são de madeira, né? Então, ó... Eu posso virar eles e bater, como se fosse uma clave. Ó... Então, é da família dos instrumentos de madeira, tá? E esse, então, temos o chocalho, madeira. E ele trouxe também esse ralador, ó, para mostrar para vocês. Que é de metal, né? E ele dá um som muito legal, olha só. Peguei essa espátula aqui. Posso também fazer aqui, ó. Com som um pouquinho mais agudo, né? E tenho aqui o terceiro lado. O importante é que a gente se divirta, né? Tocando. Então, essa aqui é a família dos metais. Tá, é isso mesmo. É o grupo dos instrumentos de metal. No caso, parecido com o recorreco, né? Porque tem essa fricção, esse jeito de tocar esfregando, né? E por último, e não menos importante, os instrumentos de pele. Olha só, isso aqui é o... É a fórmula que meu filho bebe. Meu filho tem um ano, né? Um ano e oito meses. E tem essa tampa aqui, ó. Que é muito legal. Porque ela já é uma pele, né? De plástico. Então, já é um tambor preparado. No caso aqui, ainda tá com leite, com pó. Ainda tá cheio. Se tivesse vazio, acredito que seria mais legal ainda. Ó. Posso tocar aqui, ó. Uau! Né? Dá um super instrumento. Então, uma lata com tampa. Esse aqui foi... E essa baqueta faz toda a diferença, tá, gente? Que é uma baqueta mais grossa aqui na ponta. Vai dar um som mais grave. Beleza, pessoal? Então, aqui foi a minha pesquisa sonora dos quatro naipes, das quatro famílias dos instrumentos de percussão musical. Então, o meu convite nesse vídeo é esse. Que vocês façam na casa de vocês. Não precisa me imitar, né? Seria muito legal se vocês descobrissem outros objetos sonoros, outros instrumentos musicais pra mostrar, tá? Vou ficar muito feliz de saber que vocês conseguiram entender a lógica, né? Essa lógica teórica, essa lógica musical. Beleza, gente? É isso. Valeu! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.